Fala galera! Beleza? Eu sou o Rodrigo Passos do canal do Passos Tutoriais e hoje eu vou mostrar para você o brinde que eu ganhei, um pendrive de 8GB, já vou correr para abrir e utilizar para guardar meus arquivos. Esse super brinde eu ganhei do meu novo parceiro, Asus Distribuidora. Asus Distribuidora para você que tem uma empresa de informática e precisa de equipamentos eletrônicos, rede, equipamentos em geral de informática, acessórios para smartphones, produtos de áudio e vídeo, como caixinhas de som e tudo mais, você vai encontrar na Asus Distribuidora com o meu amigo Luiz Felipe Borges. Tem contato na Asus Distribuidora, converse com Luiz Felipe, o telefone dele de contato está na descrição e compre o seu produto. Se você fala que viu esse vídeo aqui no canal, você vai ganhar super desconto na compra dos seus produtos. Valeu pessoal, Asus Distribuidora, essa é para garantir o sucesso da sua empresa. Valeu, fui!